Na cama com Mariano, um oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão ônibus, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento da tua cidade, pra você ter um colchão desse, pra você deitar e rolar literalmente. É importante dormir bem, e pra dormir bem, você precisa dormir em um colchão ônibus. Ai que delícia, agora a delícia mesmo é essa pessoa que tá aqui do meu lado. Bonita, profissional, e olha, e também campeã. Ela participa de alguns campeonatos, e ela vai contar tudo pra mim a partir de agora. Eu tô aqui com a Aline, linda Aline, mas tu é bonita. Obrigada. Tudo bem? Tudo, tudo. A Aline faz veterinária, ela tem um hotelzinho de cães, ela ama essa profissão, porque ela ama os animais. Mas acima de tudo também, ela sobe num palco, trabalha o corpo pra ganhar esses concursos que tem por aí. Como é um dos concursos que você ganha mesmo? É, eu participo de campeonatos de fisiculturismo, e minha categoria é o Elne. Você já teve no programa Uma Vez Ao Vivo? Já, sim. Um grupo só de gente bonita. Que povo bonito é aquele? Meninos e meninas lindos, né? Que legal. Como é que começa a despertar isso? Assim, eu já treino desde os meus 16 anos, então musculação é realmente um prazer na minha vida. Eu faço porque gosto. Sim, sim. Dieta não é uma coisa fácil. Sim. Mas quando você se olha no espelho e vê que você está bem, não há sacrifício nenhum que lhe impeça de continuar. Sim. E o Pedro, né? Que foi o campeão do Arnold, que inclusive foi no seu programa também, ele via esse mim, porque ele treinava comigo. E aí ele falava, Aline, por que tu não vai? Por que você não vai? E eu sou muito tímida, né? Aí eu deixei de ir a primeira vez, depois eu vi que ele ganhou, aí despertava aqui. Não, se ele ganhou eu vou também. E aí eu fui no estrear antes e ganhei. Sim. Quanto mais você vai, mais você quer, né? É verdade. Isso é muito legal. E outra coisa, é tão bacana, porque vocês mostram isso para os jovens, jovens comércios, até mesmo se preocupar com o corpo, com a alimentação. E quando você se prepara assim, nesse aspecto que você faz esses campeonatos, é tão legal, não é? E é melhor você estar praticando um esporte, né? Do que você estar bebendo, fazendo besteira. É, exatamente. Não, mas é verdade. Isso é muito, quando vocês falam isso, isso é importantíssimo. É muito legal mesmo. Agora vamos falar agora também do outro lado, que é o lado que você faz o curso de veterinária, mas é apaixonada por animais, já está trabalhando em cima disso. Porque você, conta pra mim como é que é essa paixão. Assim, desde quando eu me entendo por gente, eu sou louca por animais. E não só é... Todo mundo me vê com cachorro, né? Pensa que eu só gosto de cachorro. Não. Qualquer bichinho que eu colocar na minha frente, eu já pego, abraço que eu quero levar pra casa. Minha mãe não aguenta mais. Um dia desse eu ganhei um pintinho. E eu levei pra casa um pintinho, que eu tentei criar, mas não deu certo. Eu acabei tendo que dar. E aí eu comecei a criar uma cadela aos meus 11 anos, meus 11 anos de idade. E coloquei ela pra reproduzir. E na época era moda, né? Pitbull, tal. Sim, sim, sim. E aí eu comecei a vender e descobri que nesse meio de criador, você não tem clientes, você tem amigos. Sim. Porque você acaba acompanhando o desenvolvimento do filhote, acaba descobrindo como é a rotina da pessoa. E ele vira seu amigo. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui. Bonita como você é, tem um gato de duas pernas? Tem. Tem sim. Tem? Tem. Você falou que vinha pra cama comigo? Falei que eu ia... Que ia dar uma entrevista pra ele. Aí ele disse, vai pro Mariano. É, ele não implica não. É, mas essa história de vir pra cama com o Mariano, eu tenho raiva dos namorados, dos marizinhos. Não vai que é com o Mariano, não tem problema. Não, não é assim não. Pode ter medo sim. Pode ter medo sim. Olha, uma mulher bonita dessa aqui perto de mim. Não é? Esses namorados, né? Fica, ai com o Mariano, não tem problema. Uma mulher bonita dessa, tem sim, viu? Cuidado. Cuidado. Olha, é muito legal estar com você aqui, na cama com o Mariano aqui. Você linda, uma moça que a gente... E aliás, a sua mãe falava pra mim que vocês sempre frequentaram lá o meu salão. Você menina vinha indo no salão. Eu fico tão feliz quando eu tenho uma... A gente foi sua fã, a boca dela é Mariano, a primeira vez que eu disse que eu ia no seu programa. Mentira, eu não acredito nisso. Ela comentou aqui. Ai, pode ter que mandar um beijão pra ela? Vamos sim. O nome da sua mãe? Ana Thelma. Ana Thelma? Parabéns pela filhona que você tem, ó. Filha bonita. Eu vou te dar esse. Olha aqui. Isso aqui é um mimozinho. Adoro o mimo. Você vai levar esse mimo pra você aqui, olha. Tem a logomarca da cama com o Mariano, a logomarca da TV Atuna 10, da Record, do qual a gente representa no Piauí. Atuna 10 representa. E o colchão antes, que é a tecnologia do prazer, que é pra você botar sua cabecinha assim. Eu nem gosto de dormir. Agora, toda vez que você botar a cabecinha aqui, você vai lembrar de mim. Pronto. Meus sonos anabólicos. Eita, eu vou estar todo o tempo no seu pensamento. Eita, o namorado vai ficar com isso. Fazer o quê, né? Olha, muito bom estar contigo. Que Deus te abençoe. Amém. E o que você continue é nessa trajetória que você ganha muitos campeonatos e que cuide de muitos animais por aí. Porque os animais são... É preciso serem cuidados. E os animais também têm sentimento. Sim. Têm coração. E eles amam também a gente, né? Sim, demais. Eles têm sentimento. Eles têm sentimento, sim. Não é verdade? É verdade. Dorei estar contigo. Ai, obrigada também. Demais, meu querido. É uma alegria de xerol. Além de bonita, é xerol. Bora fazer assim? Esse foi na cama com o Mariano. Faz assim. Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.